O cara da minha vida não lua e examei essa coisa, então se eu fizer uma olhada, examei toda a primeira cara, fala assim... Não, não! E aí, é... Não dá mais cinco! Pois é, a gente fez um disco curto, depois eu fiquei pensando que é tanta coisa acontecendo em cima do disco, e o disco tem, ó, um só um pouquinho, esse o próximo jogo é um... Tô me assando em três, tem que pensar... Eu gostaria de fazer mensagens de combinar tudo, entendeu? Tudo não vai ser assim agora. Mas antes da cidade, você mexeu demais comigo. Não é o que vai quando manhã, você sabe se voar. Eu vencerei o dia inteiro, só para te encontrar. Eu vencerei o dia inteiro. Esse é o meu entus. Eu, na vida, eu tenho. Eu fico da bicha. Eu sei que eu gosto de dizer, Que seja o que desigual aquele lado eu acho. O que é isso? Eu vou dar uma ideia. É. É porque vencer o dinheiro Só pra te contar Quem é que me ilumou? Tu é o fim Me avisar Mas o outro eu quero Eu fico na pista Com sete riqueiros Dançando como se Seu corpo estivesse Junto do meu Marilheiro Chegou De esperar Seu corpo 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 Cinco Sua Seu corpo Seca A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL